Ok gente, é um prazer muito grande estar participando nesta homenagem aos nossos amigos Nazireu essa dupla aqui é um instrumento da mão de Deus e que com certeza Deus vai usar eles em toda a terra louvando a mão do Senhor um prazer muito grande Nazireu pode contar com Daniel e Samuel é verdade, uma alegria tremenda viu nosso coração está aberto vocês são os nossos amigos e a vida da gente é assim vai lutando, lutando muita coisa passa pela vida da gente mas de repente Deus muda a nossa história assim como a música deles que a Damares gravou também são duas puras esferas é de repente, é de repente o Senhor Deus é diferente é de repente, é de repente o Senhor tem a vida do crente é de repente é de repente o negócio com Deus é diferente é de repente é de repente que Deus age na vida do crente e eu pedi pra Deus que ele morre pelo menos num livro, chegar perto de um livro de Samuel é o que você quer dizer e hoje vejo pessoas gravando perfis como o Damares, a Amanda Ferrari, a Aliella Monati o Damares, o Damares, o Damares eu tenho certeza e eu tenho certeza Foi ele que não conseguiu saber que ele estava aqui no nosso trabalho. E o Néstor não disse que estava aqui no Néstor. E o Néstor não disse que estava aqui no Néstor. Porque Daniel e Samuel, vocês já sabem que é a melhor dupla do Brasil. Eita!